Em Parintins, onde começou o movimento paredista dos professores da rede estadual de ensino, o acordo aprovado hoje na Assembleia do Estado foi apontado como uma vitória da categoria. Foram semanas de caminhadas, noites dormindo na praça, mas no final veio a vitória. Nós mostramos a esse governador que ele tem que aprender a nos respeitar, que ele não é o dono do Estado, não, ele não é o dono das pessoas, ele não é o dono dos servidores. Daqui a pouco o Amazonino cai fora, vai voltar a ser um simples cidadão e nós vamos continuar como professores, como educadores, como pessoas que mostramos para os nossos alunos essa lição de casa, essa lição de cidadania. Os professores da rede estadual de ensino acompanharam a votação na Assembleia do Estado acampados aqui em frente à sede da Seduc, na Praça São Benedito, no centro da cidade de Parintins. A Delegacia do Sindicato dos Trabalhadores de Educação do Estado do Amazonas, em Parintins, comemorou o resultado das negociações com o governo do Estado. Com o dever cumprido, o sentimento de missão cumprida para este momento, porque a luta não vai acabar aqui, a luta da educação tem muitas bandeiras e nós estamos vigilantes e atentos, mas o sentimento é o sentimento de dever cumprido, de missão cumprida e nós continuamos na luta. Agora à noite, a Delegacia do Citeã promove uma noite cultural para comemorar a luta por melhores salários da categoria. E olha, antes da votação, hoje à tarde na Assembleia, pela manhã, professores da rede estadual voltaram a reunir em frente à sede do governo aqui na capital. Eles rejeitaram a contra-proposta feita pelo governador Amazonino Mendes na quarta-feira. A Assembleia Geral começou às nove e meia da manhã. Os professores fizeram um minuto de silêncio em homenagem aos profissionais da educação que morreram na luta por direitos. Estudantes também participaram. Os educadores rejeitaram a proposta de 15,54% feita pelo governador Amazonino Mendes na quarta-feira. Por causa da lei eleitoral, o governo do estado tem somente até amanhã para aprovar o reajuste salarial e as demais reivindicações dos professores. Caso nada aconteça, a categoria permanece fora das salas de aula. Nós vamos passar a perseguir 28,5% que corresponde à inflação, às perdas salariais dos anos anteriores. Por volta das dez da manhã, os professores receberam a informação de que o projeto de lei da educação ia entrar em pauta na Assembleia Legislativa. Todos seguiram para acompanhar a votação. Nós vamos para a Assembleia agora para pressionar para que seja aprovado os 35%, não somente os 28%, que é o desejo do governo parcelado até 2019. É, e na Assembleia Legislativa do Amazonas, os deputados aprovaram o reajuste de 11% dos policiais civis e por lá mais de 500 professores também protestavam por aumento de salário. No dia decisivo para os professores, o grito de ordem foi esse. Não vai ter arrego, o deputado disse que ele vai perder o seu emprego. Depois que ficaram sabendo que o governo encaminharia uma nova proposta para ser apreciada e votada pelos deputados estaduais, mais de 500 professores lotaram a Assembleia Legislativa do Amazonas para cobrar mais uma vez o reajuste salarial de 35%. Até hoje nós temos a possibilidade de conseguir 35% de aumento real, né? Mas nós sabemos que depois de hoje ainda tem a possibilidade de conseguir as perdas salariais com o pagamento da jatabase. É porque hoje foi o último dia útil para o governador Amazonino Mendes dar qualquer tipo de reajuste com ganhos reais para o funcionalismo público por causa da lei eleitoral. Depois disso, só em novembro, quando as eleições forem concluídas. Os deputados fizeram até uma sessão extraordinária para esperar a nova proposta do governo nesta sexta-feira. Vejo como uma boa proposta, com os números que me mostraram, é muito provável que aproviemos hoje aqui essa matéria por unanimidade. Os educadores brigavam há quase dois meses por um reajuste de 35%, mas disseram hoje que aceitariam 27,5% se fosse pago de uma só vez. A categoria aprovou ontem em Assembleia Geral do Cintean que nós vamos querer esses 27,5% no ano, no exercício de 2018. Essa é a proposta da categoria. Mas a última proposta do governador Amazonino Mendes foi de 24,91%. A proposta não agradou os educadores, que até discutiram entre eles. Por volta das duas e meia da tarde, a mensagem do governo chegou na casa, mas até às três, o plenário estava vazio e a proposta ainda era analisada pelos parlamentares e representantes dos educadores. Enquanto os professores lutam por melhorias, cerca de 1.700 policiais civis, entre investigadores e escrivães, comemoraram um reajuste salarial de 11% concedido pelo governo e aprovado por unanimidade pelos 17 deputados que foram hoje à Assembleia. À tarde, as discussões continuaram na Aleã. Depois de 15 dias de greve e de muita pressão, os trabalhadores da educação conseguiram a aprovação da lei que garante aumento de 27,5% para a categoria. A vitória veio no último dia em que a legislação eleitoral permite aumentos salariais para servidores públicos. A aprovação, em regime de urgência, teve o apoio de todos os deputados estaduais. Essa é uma conquista deles, sem bandeiras partidárias, sem políticos nenhum por trás e a educação do Amazonas sai fortalecida. Apesar da última parcela do reajuste ser pago apenas em janeiro de 2019, o valor será garantido no orçamento do ano que vem. Nós vamos votar esse ano. É 2018, se aprova para 2019. Então, já vamos assegurar em lei este ano. Essa é a nossa garantia. Pegando como exemplo um professor que ganha R$ 1.000,00, com reajuste de 7,41% referente a 1º de março, o salário passaria para R$ 1.074,10. Já em setembro, com aumento de 8,12%, o valor passaria para R$ 1.161,30, chegando aos 27% em janeiro de 2019. A gente garante 27,5%. É bom deixar claro, se não fosse votado hoje essa proposta, todos nós teríamos apenas 4,57%. O comando de greve deve convocar ainda hoje uma Assembleia Geral para decidir sobre o fim da greve. Hoje temos toda a consciência de que nós vamos votar segunda-feira. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui, mas você também pode acompanhar o nosso conteúdo no Portal em Tempo, na nossa página no Facebook e também no YouTube. Muito obrigada pela companhia e uma ótima noite para você!